E para quem acompanha o canal já sabe que o Devtero já foi lançado, afinal de contas a gente já postei um vídeo de invocações nele e isso quer dizer o que a gente vai procurar a gameplay dele nos duelos galáxicos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain de Sanctuary, que não consegui encontrar 6 gameplays, mas vou apresentar 4. É umas gameplays bem duvidosas, mas é o que a gente tem para apresentar, foi o que eu consegui encontrar, lembrando do primeiro dia, então a galera está testando, pode ter muita nubice e tal. Beleza, e vocês vão ver umas formações estranhas também, que é bom para vocês, ah eu pensei em fazer isso, quase diferente. Então ok, esse aqui é o primeiro time, eu coloquei assim, a formação é legal, mas é uma formação que é comandante Pandora e o gerenciamento de energia não ficou tão legal assim, pelo menos para comandante Pandora aí. É um time que eu acho que possivelmente deve virar merda, mas acho que no lugar da comandante Pandora seria mais interessante o Xion, alguém para melhorar a sobrevivência do time. É um time full ataque e reação, né? Eu só ataco depois que o inimigo ataca. Então temos aí o Devteros, foi da ataque e reação, o Orfeu e o Ethanato. Acho que esse trio vai bombar muito aí no PVP. Olha, já usou a explosão galáctica. Como ele precisou de colocar dois geradores de energia, então o time dele ficou sem defesa. Também lembrando, né galera, a galera está testando para ver o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Então já deu até uma arrebentada no inimigo de baixo aí e realmente o time venceu ainda, né? Para falar a verdade. Mas é um time que eu não sei. Não sei. É o time do cara de baixo tinha Ishii, né? E Orfeu e o Ethanato também, sei lá. Mas é um time que eu achei interessante, né? Esse trio aqui, ó. É o Devteros, Orfeu e Ethanato. É um trio que vai ficar bem interessante. Ó, ele causou 32% ali de dano, né? O Devteros. Cara, ele conseguiu causar mais dano que todo mundo ainda, hein? Esse segundo time, ele é bem exótico, né? Uma informação temática de gêmeos, né? E como eu apresentei no meu vídeo sobre o buff dele, eu disse no vídeo. Não vai ficar legal com alguém de custo 3 ou 4. GM, Sorento, que a galera hypou. E o cara fez uma build de acelerar o GM. Olha que coisa horrorosa que ficou. O Devteros, ele não faz nada. Ele fica tipo, literalmente, um ishi mesmo. Só que assim, para completar, colocou saca de gêmeos aqui. Para ficar muito mais estranho, né? O time. Colocou duplo gerador de energia, né? 4 de energia extras aí também. Usou o combinho do Doku Divino com o Kano também. Até que a gestão de energia tá legal. Ficou faltando proteção, né, velho? Aquele coisa, se você quer gerar muita energia, você tem que abdicar de alguma coisa. Você vai abdicar de dano, vai abdicar de defesa, vai abdicar de controle, né? Então, assim, eu nem sei se eu focaria em eliminar o outro aqui, né? O outro Saga bateu. Porque o Devteros só vai começar a jogar no final da rodada, né? Então, beleza. Escondeu ali, nem sei quem. A pena foi para os cucuia. O Devteros não tinha nada a ver com isso. Tomou na cara ainda. Buffou o Saga de Gêmeos. Nem sei se... É, ele não tinha que buffar também, né? Então, o Saga de Gêmeos só para garantir mais dano aí do Saga de Gêmeos. O Devteros aqui, ele já faleceu. Ele nem jogou. Porque ele estava no lugar do GM. Então, esse é o problema, né? Você tem que usar a skill 2 do Devteros, senão ele não vai jogar na luta. Ele fica muito estranho na luta. Olha, deu uma arrebentada, mas o cara estava de árvore no chum, cara. Que loucura. Como assim árvore no chum? Enfim. Ele foi pego e desprevenido, né? Isso que dá cena ficar clicando nos inimigos para saber os cosmos lendários. E o mais surpreendente é que mesmo esse time de gêmeos aí quase venceu. Quase venceu. Seria até meio estranho, né? O time de baixo com o Tanato, o Sukiyo, né? E rebentando vencer. Mas aí ele desistiu e é isso. Então, o nosso Devteros conseguiu a participação de menos de 1%, né? 0.3 de dano. Ele que deveria ser um DPS, né? Tinha uma outra gameplay que eu pulei do GM com o Devteros também, mas era fluffadíssima a luta. Então, já era pior do que essa. Essa daqui eu achei legal. O cara usou a estratégia de acelerar o inimigo para aplicar o debuff de aumento de dano. Isso aí é uma estratégia que você pode utilizar oportunamente. Eu nem tinha pensado nisso nas minhas reviews, né? Isso aí eu gostei. Ele vai acelerar aqui o Shiryu Divino. Além de tirar a sincronização do Shiryu com o Sukiyo, né? O Shiryu vai ter ali mais 30% de dano sofrido. Isso aí é bem legal para colocar no Shiryu. Só que a dica é que o Shion também entrou na proteção do Shiryu e a gente sabe que Shion e Shiryu é pedir o fim, né? É um combo muito forte. Olha, ele já está dando os contra-ataques, tudo belezinha, né? Como tem que ser mesmo. Aí eu lembro que eu falei também que o Shiryu seria um ótimo counter de Devteros. Aqui vocês vão ver como o Shiryu pode eliminar o Devteros facilmente. Mas o Shiryu não vai conseguir, acho que, estacar tão bem aqui, né? Então o dano do Shiryu ainda vai ficar bem baixo nos ataques do Devteros. Mas se o Shiryu já estivesse com uns 4, 5 selos aqui, ó... Devteros não tocaria com redução de dano, né? Você pode ter cura, mas se o Shiryu decidiu dar 3, 4 ataques no Devteros... Se ele estiver bem estacado é tchau, Devteros, né? Então aí ele resolveu esconder aqui quem? O Devteros também. Mas esse time de baixo eu gostei. Pra falar a verdade, eu curti esse time de baixo. Mesmo já vou dando spoiler aqui que o time de cima vai vencer por causa do Shiryu. O time de baixo até é redondo. Ó, o Milo ficou sozinho aqui, ó... Tá o mole no cantinho. O cara tem o Sukiyo, né, velho? Sukiyo é... É muito sano. Beleza, tá dando ali os contra-ataques. Mas ele ainda tá atacando, tá vendo? Só que eu acho que no lugar do... Da exclamação, um Tanato seria mais bem-vindo, viu? Inclamação não sei não. Mas a galera gosta aqui no chinês, né, de... Colocar exclamação em todo canto. Aí, ó, deu contra-ataque, já bufado, né? Já deu os efeitos aqui mais fortes. Aí, ó, o Shiryu tá com quantos selos? Não, já tá com 10 selos, mas deu dois contra-ataques, se não me engano. E como o Devteros ataca todo mundo... Todo mundo que o Shiryu tiver bufado, ele vai dar contra-ataque também, né? Então, dependendo da hora que o Devteros for dar o ataque em área, ele poderá sofrer de 1 a 6 contra-ataques. Aí, tá vendo? Ele não consegue eliminar o Shiryu. Aqui, ele deu uma acelerada em alguém, novamente. Usando a estratégia de aumentar o dano sofrido em alguém. Só que eu não consegui ver quem que é até agora. Na gravação aqui, Shiryu, o Tanatos não foi. Ó, o Sukiyo já virou lenda ali também. Aí, ele vai dar o ataque dele. Quase leva o Tanatos, né? Ali foi um roubo. E aí, o Shiryu colocou. E ele faleceu ali, só pela Terra de Amor e Paz. E é isso, a gente vai agora pra quarta luta. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral que o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Uma luta que eu não vou postar aqui pra vocês. Que é uma coisa bem chata e eu não mostrei pra vocês. Uma luta chata. Hypnos alterando o Death Terus. Ele não faz nada, é igual o Ofeu, tá? Colocou ele no pesadelo, ele só fica com a mão na cabeça. Menos ruim que o Ofeu, né? Pelo menos ele pode dar o seu ataque na vez dele, né? Então, seria isso, tá? Que eu vou pular essa luta aqui também com o Hypnos é Cauter do Death Terus Easy. E aí, tinha sim, o cara colocou a Saori na frente do Hypnos. Então, o inimigo, ele colocou o Death Terus, escondeu, aí a Saori tirou a invisibilidade e o Hypnos colocou lá o selo. O Hypnos lento, enfim. Mas ele tava quase virando, mas não tem Death Terus na luta, aí a gente não vai querer ver não. Vamos pra última luta aqui também, hein? Não esqueça do like, se inscrever, hein, galera? E você sabe, né? Quem quiser ver o vídeo de invocações também do Death Terus, vou deixar aí nos cards que... Não peguei o Death Terus, mas foi um vídeo de invocação muito bom, como a maioria das vezes, né? Sempre não, a maioria das vezes. Então, aqui, no Death Terus, o cara de cima, ele já tentou usar o combinho do Death Terus com o card, né? Infelizmente, vai dar uma lopada, estranhamente, né? Mas, gente, vocês vão poder conferir isso aí agora, que olha só o tanto que o nosso amigo encheu de barrinha vermelha. E aí vai, o Tarnatus enche o resto da barrinha vermelha dele. Provavelmente, não foi institucional, mas o... Como fala? O Kaja, ele causou muito dano ali, né? Mesmo o inimigo tendo aqui o Unshun Sapuri. Então, temos dois Death Terus aí, somente dando contra-ataque, né? Como vocês podem ver. Então, ali já eliminou o Tanatão. Sukiyo quebrado, né? Porque olha a vida que o Sukiyo estava na primeira rodada também. Tem esse problema também, né? Como o Death Terus tem grandes chances de dar dois, três ataques aí, antes do Sukiyo jogar. Ele vai ficar com bastante dano, né? Infelizmente, não foi dessa vez que eu vi o Kaja mitando. Mas, enfim, inclusive, vou ver se eu posto um vídeo tentando jogar com o Kaja. Bufado, né? Pra quem não sabe, o Kaja tá bufado no global. Então, vamos ver se vai estar muito difícil ou não. Se está o Kaja, é bufado. Vou gravar já em sequência desse vídeo, já pra postar no fim de semana também. Olha lá, vários contra-ataques e fica nisso, ó. Só contra-ataque. Na medida que os inimigos vão falecer nele, vai ficando um pouquinho menos efetivo, já que ele vai diminuir a quantidade de ataques dele também, né? Então, o Death Terus, ele é muito mais explosivo no início da luta. Rodada 1, rodada 2. O Death Terus é assim, é top, né? Porque ele dá dois ataques por rodada fácil. Depois, ele já vai dando um downgradezinho. Mas, é isso. Vamos ver aqui o resultado. Ó, o dano desse Death Terus aqui ficou em 24%. Ó, causou quase o dano do Tsukyo. O Thanatos ainda foi o campeão aqui. O nosso Death Terus, o de cima. Ele foi o que mais causou dano, mais dano que o Thanatos, por exemplo. E, pasmem, o card ainda conseguiu ficar com 23%, mesmo usando a build de magma, né? Então, é isso, galera. Esse foi um pouquinho do Death Terus. Comenta aí o que vocês acharam dele. Eu, logicamente, teve uns times muito estranhos aqui. Mas, teve uns times legais também, igual o primeiro time lá, que só estava dando ataques e reação. Eu gostei, obviamente, do personagem. E, comenta aí como que está o seu hype. Lembrando que a Sasha provavelmente deve chegar aí na próxima semana. Se você vai esquipar a Sasha porque achou o Death Terus mais bacana, comenta aí. Não vale a desculpa dos livros, hein? Anula essa parte aí. Eu quero saber quem que acha o Death Terus mais bacana do que a Sasha e o porquê. Imagine os dois, tudo sim. O banner vinha os dois, tudo sim. Qual que você acharia mais interessante, beleza? Então, é isso. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus